O que aconteceu com o lixo ao luxo? A pergunta que as pessoas fazem pra mim quando me veem na rua Acabou o lixo ao luxo? Por que você não posta mais o lixo ao luxo? O Henrique sumiu, o Henrique morreu O que aconteceu com o lixo ao luxo? Só tenho uma coisa pra te falar meu parceiro Nesse vídeo agora, você vai saber o real motivo de ter acabado o lixo ao luxo E eu já vou lhe dizendo, hein? E eu já vou lhe dizendo O lixo ao luxo voltou e voltou com tudo, meu parceiro Tamo junto e é nóis O que aconteceu com o lixo ao luxo? Mano, aconteceu muita coisa que acabou me desanimando E eu fui perdendo o foco dos vídeos Fala, meu patrão, e aí? Cara, eu sinto que hoje não vai chover Rapaz, se eu te falar que eu também sinto Rapaz, tá vendo? A gente tá sentindo a mesma coisa Consegue vir? Mas eu sinto outra coisa, hein O que? Eu sinto muito, mas não vai dar pra mim hoje, tá bom? Outro dia eu vou, porque hoje eu tô com uns trampinhos aqui A porra que eu vou trabalhar hoje, rapaz Você se põe, papai Eita, desceu rasgando Fala, meu patrãozinho, aí como é que tá as coisas? Ô, Tadeu, e aí? Como é que tá? Deixa eu te perguntar, consegue vir instalar o armário hoje? Rapaz, consigo Glória, meu Deus do céu Mas só mês que vem, tá bom? Ei, desgraça Tô com uns trabalhos aqui Ô, menino, deixa aí, menino, deixa aí que é a menina Que eu vi que não morreu Oxi Safado Rapaz, vou lhe falar uma coisa Pra terminar essa instalação aqui Vou precisar de uma mangueira e uma rosca Que essa aqui já é Hum, eu acho que o Manuelzinho trabalha com construção Deixa eu ligar pra ele aqui E aí, cara, beleza? Fala, Manuelzinho, beleza, cara? Tô precisando de uma mangueira e uma rosca Pra que horas? Pra agora Menino, espera só eu me arrumar Pra quê? Cinco minutinhos Não, menino, eu não tô mais trabalhando no material de construção Agora eu troquei de profissão Mas se você quiser a mangueira, tá tendo Tá tranquilo, não, né? Não era pra isso, não Beleza, então Falou, tchau, tchau, manezinho Tamo junto Poxa, eu não entendi nada Mas que rosca que ele tava falando? Ai, meu Deus do céu Era rosca E esse aí foi um dos motivos de ter acabado o lixo ao luxo Também tinha Tudo bem Também tinha minha mãe fazendo rico versus pobre Na vida real E aí, mamãezinha, gostando da coluna grega? Eu vi, meu filho Ficou lindo Meu Deus do céu Negócio chique, né? Ficou top, né? Só me ligando aqui, mano Tô me ligando aqui Fala, meu parceiro E aí, como é que tá? Essa semana? Combinado, então É nóis, irmão Tamo junto Falou Meu filho, ó que ótimo que ficou O negócio é fraco Meu Deus vai fazer um baral aqui Eu tô pensando em fazer lá em cima Pra vender as calcinhas da sua mãe Calcinha verde E aí, mamãe Gostou da mesa de sinuca? Ficou massa, né? Ai, ficou mesmo Meu filho Tá muito linda Vermelhona, bichona Final de semana Dá pra jogar um snook Ai, como é, irmão? Ai, mais uma plantinha Minha plantinha tá tão lindinha Não, mamãe Não é pra pôr Planta não, mamãe É pra nós jogar Ai, meu filho Desculpa Mas tá tão lindinha Minha plantinha aqui Tão amor É, mamãe É verdade Ficou bonita mesmo E aí, mamãe Curtiu a churrasqueira? Novinha, bichinha, mamãe Comprei até aqui Um cantinho do churrasco Ai, que linda, meu filho E aí, tia E aí, primo E eu vim só pra comer E aí, tudo bom, irmão? Ô, mamãe O que você tá fazendo aí, mamãe? Churrasco A churrasqueira aqui, moleque Ai, então, meu filho Tá tão novinha, bichinha Tô até com dó de usar Ai, meu Deus do céu Calma aí, calma aí, rapaziada Vocês sabem Que a gente vai voltar com lixo ao luxo Vai voltar com tudo Mas precisamos de uma graninha extra, né? Porque vai gastar uma grana, meu irmão E vocês não sabem o que eu descobri O TikTok está pagando bônus em dobro Pra cada amigo que você trouxer pro aplicativo Você ganha 80 reais Meu irmão, 80 reais Você já pensou, meu parceiro? Se você traz 10 pessoas Você ganha 800 conto Meu irmão 800 conto pra você gastar como quiser Então vamos lá Eu vou ensinar pra vocês aqui Como é que faz pra ganhar tudo isso Quer ver, ó? Entrou no aplicativo do TikTok aqui, ó Espera dar uma carregadinha Pronto Aqui em cima tá TikTok bônus Aí você vai clicar nele Aí você vai clicar em convidar E aí você vai mandar o seu link pra algum dos seus amigos Quer ver, ó? Vou mandar pro amor Pra minha namorada Pum Mandei o link Pronto E aí você fala pro seu amigo inserir o seu código de convite J925 1157 Esse é o meu código Se você quiser usar Tá aqui no primeiro link da descrição E os dois ganham recompensa Fácil, né? Ai, hoje em dia tá moleza, hein? No meu tempo de vovô Tinha que capilar o dia inteiro pra ganhar um real E bora pontuar junto, demorou? Tamo junto E agora bora pra reforma, né? Que aqui vai gastar dinheiro Mas agora eu já tô susurro Porque eu já tô ganhando dinheiro no TikTok Usa o meu link, hein? É nóis Primeiro link da descrição Fui Mas também ela não é a única culpada, né? Porque o bonitão aqui Dei seis cachorros Num quintal desse tamanho Oi, Henrique! O quê? O Bob tá comendo fuga Ai, meu Deus do céu, corre! O Exon tá em cima da fuga Ai, meu Deus do poste Ele tá meio ruim Faz Sai daí, Exon! Oi, Henrique! A Nina cagou no sofá Ai, que saco! Sai daí, Nina! Oi, Henrique! Oi, Henrique! O bolso tá comendo a perna do seu irmão Ai, meu Deus, eu esqueci Ele tá comendo a perna do seu irmão Ai, meu Deus! E aí, Jão! Beleza? Nossa! Cara doido Ai, meu Deus do céu! Ô, mãe! Você tá sabendo que a rapariga Tá vendendo droga? O prédio tá bebendo Toda água na piscina! Já tô enchendo de novo, mamãe Ah, o último cachorro Não é meu, tá? Ih! Ai, viado! Mascou! Graças a Deus, viado! Olha isso aqui Olha isso aqui Olha onde meu pé caiu Certinho, mano! Mano! Não, não moscou? Não, viado! Fizemos um cálculo Mais ou menos De quanto vai ficar A reforma da reforma Porque a gente destruiu Quase a casa inteira A gente destruiu A casa quase inteira, né? O que a gente vai ter que fazer? A reforma da reforma da casa O que tá aqui Sai desse corpo Demônio ao gola Precisa comprar de novo Ele vai anotando Depois, né? Vê quanto deu Show? Bora lá Eu acho que isso aí Já dá pra dar uma geralzinha legal E aí? Como é que ficou? China Não, mas tem que falar o preço O preço? É o preço pra mim somando Quanto que deu Ah, o preço 400 380 173 850 1250 3.000 450 6.700 300 reais Mais 300 Essa é a metade Que nós anotou aqui Falta a parte lá de baixo Tá faltando coisa ainda Faltando coisa Quer ver quanto deu? Quer ver, Bianco? Acho que dá pra comprar outra casa Quer ver, Bianco? Mas fazer o que, né? Bora aos trabalhos? Bora Mas calma aí Antes de mais nada Já deixa muito like Se inscreve no canal Que se esse vídeo Estourar de like Eu mostro pra vocês aqui Quanto que deu o orçamento Pra fazer a reforma Da reforma do lixaú Mas Estamos ricos, né? Agora que a gente tá ricos A gente não precisa mais trabalhar Contratamos duas pessoas Pra trabalhar pra gente Joaquim E Frederico Tudo bom? Bora pra lá Bora pra lá Bora pra lá Ô, seu animal É do outro lado Ô, seu juvento É do outro lado É do outro lado É do outro lado É do outro lado Ó, que festa não viaja Vai na capacete Mano, do outro lado Que isso É do outro lado 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 Calma, ele vai tomar o pé, Bianco Vai caralho Levanta mais O outro O outro tá pegando também Aê, fechou Show Vai Que foi? Nossa, peidou Peidou, Bianco Filho da porra Não é que porra Não é que porra Não é que porra Teu cu cheira a pau De homem Não, dá meu caminho Vem pra foder Ó, Gui Que porra Vai ver se você dorme em peito, Davi Vai o seu peito Que fede a cocô, mano É do outro lado 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 A tua cabeça A tua cabeça Tchau.